Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amun Invest. Top 15 fundos imobiliários de shopping para novembro de 2023. Teoricamente são os 15 melhores fundos do segmento. Vamos lá saber quais são esses shoppings aí nestes meses, neste mês de novembro. Então pessoal, se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, como que funciona esse ranqueamento? Esse mês e mais um mês depois, né, dezembro, será o último mês dessa forma. Atualmente nós estamos selecionando esses ativos pelos 15 que mais pagaram dividendos nos últimos 12 meses. Para fundos de tijolos, a partir do ano que vem, o critério de escolha vai ser a partir da quantidade de imóveis. Para mim, é muito injusto com os fundos de tijolos você selecioná-los por meio de critério de dividend yield acumulado. Então a partir do ano que vem vai ser critério de quantidade de imóveis, mas por enquanto vai ser dividend yield acumulado nos últimos 12 meses. Então para esse tipo de ativo aqui, para esse tipo de indicador, a gente dá peso 3, taxa cobrada, dividend yield pago no último mês e quantidade de imóveis, peso 2, liquidez, PVP e patrimônio, peso 1. Então, caso algum ativo consiga tirar nota máxima, ele vai acumular ali 180 pontos. E se o ativo tirasse nota mínima, ele chegaria ali a 12 pontos. Baseado nesse critério aqui, uma nota de 40% que seria nota de corte. Ou seja, 72 pontos seria uma nota mínima que a gente vai observar ao final do vídeo. Então lá a gente vai ver quais ativos que ficaram ali próximo, acima, abaixo dessa pontuação. Então, cuidado, aviso, não é porque um ativo fica nas primeiras posições que você deva comprá-lo cegamente, e não é porque um ativo fica nas últimas posições que você deva vendê-lo ou não deva ter o ativo. O nosso grande objetivo aqui é te ajudar na sua tomada de decisão, é te ajudar na sua escolha, é te ajudar no seu estudo. Então nunca compre o ativo baseado apenas nesse ranqueamento, tá bom? Então, nesse sentido, o primeiro indicador que a gente vai observar aqui é dividend yield acumulado nos últimos 12 meses. Então aqui a gente consegue observar o seguinte, PQDP vem com 10,66% de yield acumulado, VSHO com 10,31%, FVPQ com 10,16% e o HSML com 9,35%. Na outra ponta a gente vê os fundos com menor yield, o LASC11 que tem proposta de ser comprado, 8,21%, o SHDP com 8,20%, o HGBS com 7,98% e o HPDP com 7,54%. O próximo indicador que a gente vai ver é taxa cobrada. Pra quem acompanha os vídeos do canal sabe que isso aqui é uma parte que eu sou chato, eu sou criterioso com isso aqui. Pra mim, eu acho que gestor tem que receber muito bem, contudo, tem um limite do que eu aceito que a taxa represente pra ele. Então aqui é o quanto das despesas representa frente às receitas. Nesse sentido, o FVPQ com 1,81%, PQDP com 2,59%, FIG 6,15% e o MOL com 6,40%. Na outra ponta a gente vê os fundos mais careiros, o VISC com 9,82%, o LASC com 10,39%, o ABCP com 28%, o SHDP não tem relatório gerencial ou não tem informação pra gente calcular aqui qual o valor da taxa. O próximo indicador que a gente vai ver nesse bloco aqui é dividend yield pago no último mês. Nesse sentido aí a gente vê o PQDP pagando 1,01%, assim como o FVPQ. O VSHO pagando 0,95% e o ABCP 0,89%. Na outra ponta a gente vê os fundos com menor yield. O SHDP com 0,69%, WPLZ com 0,68%, HPDP com 0,64% e o LASC com 0,56%. Então pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse ranqueamento, eu trago aqui pra vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considerem nesse vídeo fazer uma doação para o PIX do canal de qualquer valor, amuinvest, arroba gmail.com, qualquer doação feita aí pro PIX do canal é de grande valia. Considerem fazer a doação, desde já muito, muito obrigado. Outra forma de apoio financeiro, os nossos canais, amuinvest, amufiagro e amudicas, ambos contam com o clube de membros. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, considerem se tornar membro dos nossos canais. Além de você ter vários benefícios, você tem acesso antecipado a vídeos, participa do nosso grupo fechado, você ainda ajuda demais o canal. Então considere tornar membro, são valores baratinhos, mas a gente faz muita diferença. Outro benefício de você ser membro, você tem um hiper mega desconto na planilha de controle financeiro. Se você quiser saber mais sobre essa planilha, veja os vídeos de tutorial da nossa planilha ou os vídeos de rumo aos 50 mil. Nele eu mostro na prática a usabilidade da planilha. Ela é uma planilha bem completa, muito boa, ela vai te ajudar a controlar os seus ativos, ela vai te ajudar a declaração de imposto de renda e se você tiver dúvida, ela te auxilia até no seu poder decisório de em quem investir. É uma planilha boa, muito boa e barata e acessível. Se você comprar essa planilha, você vai estar nos ajudando aí, então considere fazer a aquisição da planilha. Outra forma de apoio aí, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. Esses e-books também são muito bons, tem bastante conteúdo agregador, mas é outra forma de nos apoiar financeiramente. São e-books bem baratinhos, acessíveis, mas que para o canal faz muita diferença. Considere fazer a aquisição dos e-books aí. Desde já, muito obrigado a vocês que apoiam o nosso trabalho. Voltando aqui para o ranqueamento agora, a gente vai ver sobre liquidez. Liquidez é quantos fundos negociam diariamente. Esse é um risco que tem sim que ser considerado, mas eu acho que ele tem que ser ajustado ao seu perfil. Então, fundos, quanto maior a liquidez, mais fácil para você entrar ou sair deles. Nesse sentido, dos shoppings que aqui estão, XPML possui uma liquidez média de 11 milhões por dia, uma liquidez altíssima. O VISC com 4,3 milhões. O LASC com 4,2 milhões. E o HGBS com 3,2 milhões. Na outra ponta, a gente vê os fundos com menor liquidez. Nesse sentido, o FLRP negociou na média de 21 mil por dia. HPDP negociou na média de 16 mil. O WPLZ, 10 mil. E o SHDP não tem registro de liquidez. Aparentemente, ele não está tendo negociações. O próximo indicador que a gente vai ver é PVP. Então, aqui a gente vê os fundos mais baratos e mais careiros. O aviso que eu sempre tento passar é o seguinte. Cuidado! Se um fundo está barato demais, atenção! Tente descobrir o porquê que esse fundo está sendo negociado com tanto desconto, tá? O FVBQ, sendo negociado aí a 0,62, isso significa 38% de desconto. O PQDP a 0,63, 37% de desconto. WPLZ a 0,69, 31% de desconto. E o ABCP a 0,74, 26% de desconto. Na outra ponta, a gente vê os fundos mais careiros. XPML, 1, no seu preço justo. HGBS e o VISC, 1,02, 2% de ágil. E o FLRP, 1,07, 7% de ágil. O próximo indicador que a gente vai ver é quantidade de imóveis. Nesse sentido, a gente vê o VISC com 20 imóveis. HGBS tem 17 shoppings distintos. XPML, 16 e o MOL11 tem 9. Na outra ponta, a gente vê os fundos com menor quantidade de imóveis. HPDP, ABCP, FVPQ, FLRP, WPLZ, SHPH e o PQDP, ambos possuem um único shopping. E o último indicador que a gente vai ver aqui é patrimônio. Esse indicador demonstra para a gente os ativos com maior e menor tamanho deste nosso ranqueamento. Então, nesse sentido aí, a gente vê o XPML com 3,4 bilhões de patrimônio. Seguido do HGBS com 2,2 bilhões. O VISC com 2,1 bilhões. E aí, o SHDP com 1,8 bilhão de patrimônio. Na outra ponta, a gente vê os fundos menores dos que aqui estão. Então, o FIGS com 217 milhões. VSHO com 212 milhões. FLRP, 118 milhões. E o WPLZ com 89 milhões. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais aqui a respeito do ranqueamento, quais ativos foram melhor classificados nesse mês e no acumulado do ano, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz nesse vídeo, considere nos ajudar de graça. Então, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas para a gente faz muita diferença. Comenta aí para nós. E aí, você já conhecia o nosso ranqueamento? Você acha que o ranqueamento te ajuda no seu poder de decisão aí? Você acha que agrega de alguma forma? Você tem algum fundo de shopping no seu portfólio? O seu fundo está aqui nesse ranqueamento? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Nós temos aí um canal secundário. O nosso objetivo é tentar chegar a mil inscritos. O nosso canal secundário já está quase chegando a 500. 469 inscritos. Então, vá lá nesse canal e nos ajude a chegar a 500, 700, 1000. Muito obrigado a todos vocês que apoiam. Os nossos quatro canais estão presentes em outras plataformas. Então, vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente. Eu abro caixas de perguntas frequentemente lá no Instagram. Deixe a sua dúvida que eu vou procurar atender o quanto antes. Voltando aqui para o ranqueamento, a gente vê quais ativos que melhor ficaram classificados. Então, nesse sentido, o FVPQ em primeiro lugar com 136 pontos. O PQDP com 135 pontos. VSHO com 128. O HSML com 125. XPML com 120. E um pouquinho mais abaixo no ranking. O VISC com 106. E o MOL com 105. Na parte de baixo da tabela, a gente vê lá o ABCP com 88 pontos. E o WP-LZ com 71 pontos. E aqui, teoricamente, ele estaria no limite da nota de corte dos 72 pontos. Mais abaixo, a gente vê fundos que ficaram mais distantes. O LASC com 62. O FLRP e o HPDP com 59. E o SHDP com 45. Mas eu vou reiterar. Não se baseie no seu poder decisório apenas pelo ranqueamento. Tente entender por que esses ativos estão mal classificados. Tente entender por que esses aqui estão bem classificados. Abra o relatório. Estude. Ou veja os vídeos que eu tenho aqui no canal a respeito desses fundos. Que minimamente aqui eu falo sobre cada um deles. E aqui no acumulado do ano, a gente observa quais ativos que estão melhor classificados. O HSML ainda segue invicto em primeiro lugar com 154 pontos. Seguido do VSHO com 141. Que empatou com o FVPQ. E aí abaixo, o MOL11. 116 empatado com o XPML. E o FIGS com 115 pontos. Na parte de baixo da tabela, a gente vê lá o LASC com 51. FLRP com 41. E assim, a cada três meses a gente faz um rebalanceamento. Então, atualmente o Jardim não está mais participando. O WPLZ já ficou de fora. O HPDP já ficou de fora. Então o Jardim, mesmo estando de fora, está ali com 31 pontos. O WPLZ com 27. HPDP com 21. E na última posição, o SHDP com 19 pontos. Então, pessoal. O que eu tinha para trazer a respeito do ranqueamento dos fundos de shopping. São somente essas informações. E eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que apoiam o nosso trabalho. Seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Obrigado vocês que fazem doação para o PIX. Obrigado vocês aí que se tornam membro. Muito, muito obrigado vocês que têm adquirido a planilha de controle financeiro. ou os nossos e-books. Eu vou ficando por aqui. E eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fui! 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 Tchau. Tchau.